Vamos convocar a presença do Senhor nesta noite, o Senhor Jesus. Vamos buscar a presença de Elisão e pedir para o Senhor ver tocar em nossas vidas nesta noite. Não é o nome que os seus amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Grande Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez na tua presença, santa e bendita, o teu cronograma, a tua misericórdia, Pai. Dejamos a nossa missão nesta noite, Senhor, sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, nossos familiares, Pai. O Senhor conhece a nossa identidade, o nosso levantar, Senhor. Senhor, sobre a nossa necessidade, Pai, aquilo que vem a buscar nesta noite, Pai. Só o Senhor pode, Senhor, rei da glória, assontar o nosso coração nesta noite, Pai. Vem tirando toda a tristeza, toda a angústia, Pai. Tira, Senhor, a canceira nesta noite, o meu poder, Jesus Cristo, Pai. Vem operando sobre nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Oh, Pai amado e santo, visita os nossos largos, nossos familiares, nesta noite, Pai. Oh, Jesus, derrama do céu a concessão de santidade, Senhor. Vem aqui pra um dano, Senhor, o nosso coração nesta noite, Pai. Vem, Senhor Jesus, operando por milagres sobre nossas vidas, Senhor. Oh, Jesus, querido e santo, Senhor, é todo do céu e da terra, o ouro da terra, Pai. Nós estamos aqui na Tua presença, buscando, Senhor, nesta noite, Pai. Nós queremos sentir o Tô caro com o Teu Espírito, Senhor. Nós queremos sair daqui, não da maneira que entramos, mas sim, cheio da Tua poder, cheio da Tua emoção, em nome de Jesus Cristo, Pai. Opera, Senhor, nos larga nesta noite, Senhor. Opera, Senhor, na vida de cada um que se encontra, Senhor Jesus. Visita os nossos largos, nossas famílias nesta noite, Senhor. Que através de nós estamos aqui, Senhor, as orações possam chegar até aqui, Senhor, rei da glória. E o Senhor, posso querer a Tua mão de santidade sobre o nosso familiar nesta noite, Pai. Toque em nossos filhos, Senhor. Toque, Senhor, os trabalhos, Senhor. Toque na roda, Pai. Toque na Tua mão de santidade, Senhor, rei da glória. Abençoa a nossa irmã Elisa, dá força pra ela nesta noite, Senhor. Abençoa o Pai, que ama, Senhor, e irmã da produção de santidade, Senhor. Visita sempre naquele leito, Pai. Oh, Jesus, querido e sã, derrama, Senhor, o Teu remédio ali, Senhor. Seu remédio dos médios, eu creio que o Senhor está ali, Senhor, tocando na família, Pai. Venha operando, Senhor, rei da glória. Venha saudando nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso, oh, Pai, amada santo, na Tua presença nós estamos, Senhor, rei da glória. Toca, Senhor, no nosso coração, Senhor. Tira, Senhor, todas as brincas, Senhor. Toda a tristeza, todos com raquinhos, toda a missão, Senhor. Todo o nervosismo, Pai. Tira, Senhor, rei da glória do nosso coração, Pai. Oh, Jesus, eu não peço pra que o Senhor venha, Pai. Tirar, Senhor Jesus, apastar de nós, Senhor, das provas. Mas que o Seu posto está por nós, passando em todas as ruas e todas as provas, Senhor. Seu posto está por nós, Senhor, segurando em nossas mãos, Senhor. Nos fortalecendo, rei da glória. Nos fortalecendo na Tua presença, Senhor. Colocando esperança, dando fé cada vez mais, Senhor. Pra que venha a nós, Senhor Jesus, alcançar, Senhor, a Tua bênção, a Tua unção nesta noite. Oh, Pai, amado, são. Abençoa o todo pedido, Senhor, ali naquela acesa, Pai. Que a Tua mão se esteja estendida nesse momento ali tocando, Senhor. Venha operando, Senhor, em cada vida. Não sei, Senhor, a necessidade, Pai. Mas o Senhor sabe, Senhor. Se é porta da perda, se é calma, Pai. Se é família, Senhor. Eu sempre lhe darei, Senhor. Se é o poder operar, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Deus Todo-Poderoso, nos abençoa nesta noite, Pai. Nos fortalece, Senhor. Nos usa, Senhor, como um vaso na Tua presença, Senhor. Restaura, Senhor, o nosso caminhar, o nosso levantar, Senhor. Rola as pedras do nosso caminho nesta noite, Pai. Para que possamos passar, Senhor. Para que venha a vida, Pai. Oh, Jesus querido. Oh, Deus Todo-Poderoso, da vida, amor. A misericórdia, o Senhor socorreu, Pai. E eu penso em estar na nossa vida nesta noite, Pai. Operando, Senhor, Jesus. Restaurando, nos curando e nos libertando, Pai. Em nome do Senhor, Jesus. Oh, Pai amado e santo, eu te peço nesta noite, Pai. Nos abençoa, nos protege, nos guia, Senhor. Usa cada vaso que se encontra, Pai. Em nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, de Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Salve a Deus. Eu creio. Glória a Deus. Que o Senhor já está, óbvio. Cuida de altas e impossíveis nesta noite. Glória a Deus. Salve a Deus. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmo 721. Glória a Deus. Salmo 121. Glória a Deus. Amém. Amém, irmãos? Aqui tem Bíblia, ó. Deixa eu pegar aqui a Bíblia. Amém. Amém. Salmo 1121. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Aqui diz assim, Deus o que é o guarda dos homens. Glória a Deus. Amém. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Comeu-se o povo bem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés, tu assim, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, não dormita, nem dorme, não guarda em Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de tudo o mal, guardará tua alma. O Senhor vai dar a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém, irmãs? Amém. Glória a Deus, Senhor meu Deus. Na tua presença me convoco, Senhor. Hoje a Deus larga minha mente e meu coração. Faz-lhe o instrumento nessa noite, Pai. Temia o nada sempre, Senhor Rei da Glória. Mas o Senhor conhece o meu coração, Senhor, nessa noite, Pai. Vai entender e sabedoria para que eu possa fazer a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, dai, Senhor, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, de Deus. Amém, Jesus. Amém, irmãs? Amém. Aqui fala a Glória a Deus, Aleluia. O salmista fala, eleva os olhos para o mundo. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, desde os céus e a terra. Glória a Deus. Aqui o salmista, Glória a Deus, Aleluia. Aqui o salmista, ele pede para que o Senhor abençoe ele, porque fala assim, não prenda os nossos olhos nesta terra. O Senhor fala assim, não prenda os nossos olhos nesta terra. Mas vamos olhar na presença do Senhor, como ver o céu que o Senhor criou para nós. Muitas vezes nós olhamos só para baixo e esquecemos de adorar o Senhor. E muitas vezes, Glória a Deus, na nossa caminhada, o Senhor fala aqui, eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então, o nosso socorro, nós estamos encontrando a prisão, o desespero. Peço socorro, Senhor, que é o socorro mais rápido que vem nas nossas vidas, Glória a Deus, Aleluia. Eu procuro que o Senhor abençoe para nós não prender os nossos olhos, Glória a Deus, Aleluia, na terra. Que nós temos, Glória a Deus, Aleluia, que olhar para ele. E muitas vezes nós olhamos, Glória a Deus, Aleluia, nas dificuldades. Muitas vezes nós olhamos, nos levanta das nossas vidas, porque todo dia nós temos um problema para resolver. Todo dia, Glória a Deus, Aleluia, muito de nós saímos, nós sabemos que se voltamos. Então, a gente se levanta, a gente, primeira coisa, vamos levar o nosso socorro para o céu. E agradecer por mais um dia na presença dele, onde ele pode estar com a luz de vida sobre a nossa filha, sobre o nosso lar, sobre a nossa família. O Senhor fala, Glória a Deus, Aleluia, através de você, irmã e irmã, que estamos aqui nessa noite. Agradecer, nós estamos aqui, irmão, o Senhor está operando nosso lar, na nossa família, naquelas pessoas, Glória a Deus, que não conhecem nenhum amor do Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas agradecer, você está na presença dele, Glória a Deus. O Senhor honra a tua caminhada, porque não é em vão, é uma caminhada na presença dele. O Senhor, quando Ele nos escolhe, irmão, pode ser que tem um objetivo em cada vida, Glória a Deus. Nós somos escolhidos lá do Egito e transformados na presença dele, para que nós possamos fazer a vontade dele, Glória a Deus, Aleluia. E aqui fala, Glória a Deus, Aleluia, Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não permitirá aquele que te guarda. O Senhor, Glória a Deus, Aleluia, Ele não está dormindo, muitas vezes nós dormimos, e muitas vezes nós dormimos até na parte espiritual, irmão. Muitas vezes nós temos nem força e reclamamos a misericórdia do Senhor. É muita diversidade, é muita luta, é muito, Glória a Deus, Aleluia, sobre nossas vidas. É muitas coisas se levantando ao mesmo tempo, e nós achamos que não vai ter saída. Mas daí o Senhor fala com nós esta noite, que Ele nos guarda, Glória a Deus. Ele não vai permitir que nossos pés vacilem, Glória a Deus, Aleluia. Ele vai estimar como uma rocha na presença dEle. Muitas vezes nós nos encontramos aqui, será que eu vou conseguir, será que não? Coloca sempre a certeza na presença do Senhor, coloca a certeza dentro do teu coração que você vai conseguir, Glória a Deus. Essa luta que você passou, ou está passando, é para a honra do Senhor Deus, é para você crescer na parte espiritual, Glória a Deus. É porque Ele está te lá, tentando para você ser abençoado, Glória a Deus, Aleluia. Então, irmão, muitas vezes nós reclamamos de tudo, e esquecemos e agradecemos ao nosso Senhor, por tudo que Ele tem nos feito, por tudo que Ele tem nos proporcionado, cada dia da nossa vida, irmão. Pode ter certeza, nós vamos privilegiar, nós somos privilegiados na presença do Senhor, sabe por quê? Porque nós fomos escolhidos, Glória a Deus, Glória a Deus, Aleluia. Não foi nós que escolhemos, mas foi o Senhor que nos escolheu, Glória a Deus, Aleluia. Porque Ele achou graça em nós, em nome do Senhor Jesus, e Ele sabe que aquele que Ele escolhe vai honrar o nome dEle. Vai, Glória a Deus, Aleluia. Vai lá, vai, quando se abrir com a boca, você vai ter sabedoria, Glória a Deus, Aleluia. E fala para o Senhor, Glória a Deus, ter ensinado aqui na casa dEle, em nome do Senhor Jesus. E ainda fala aqui, Glória a Deus, Aleluia. Ele não dormitará, e os teus pés na cidade, não dormitará aquele que te guarda. É certo que Ele não dormitar, nem dorme com o quarto de Israel. O Senhor não dorme, irmãos. E eu posso, você pode ter certeza, que o inimigo também não dorme. Não brindamos nós de casinha, não brindamos de certeza, porque o inimigo, Glória a Deus, Ele está 24 horas querendo tirar o nosso tapete, tirar a nossa alegria, colocar tristeza no nosso coração, colocar a certeza da nossa vitória, Glória a Deus, Aleluia. Ele fica 24 horas lutando, cutucando, Glória a Deus, nos larga muitas vezes, a casa parece que está uma bênção, daqui a pouco tem um levante, você não sabe nem da onde está vindo, você já vê, já não lembra isso. Mas o Senhor fala, Glória a Deus, Aleluia. Oh, Deus Todo-Poderoso, vamos se apegar cada vez mais ao Senhor Deus, vamos estar sempre na presença do Senhor Deus, que o Senhor Deus vai honrar a tua caminhada, Glória a Deus. Não importa, irmãos, se você mora aqui ou mora em outra cidade, o Senhor vai honrar a tua caminhada, Glória a Deus. Desde o momento que você estiver na presença dele, com sensibilidade, e fazendo a vontade do Senhor. E ainda fala aqui, Glória a Deus, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. E ainda, de dia não devor estará o sol, e nem de noite a lua, Glória a Deus, Aleluia. Aqui então está confirmando, Glória a Deus, que quando nós olhamos para cima, nós sabemos as dificuldades, nós só vemos os levantes, Glória a Deus. Nós só vemos as desgraças, porque se nós ligamos a televisão, você só vai ver o que está acontecendo naquele momento ali. Mas se nós abrir a nossa Bíblia, não é para falar com o Senhor. Nós vamos ter, Glória a Deus, livre árduo para falar com o Senhor Jesus Senhor. Eu esminho as minhas mãos nesta noite, que eu venho abençoar o Senhor Rei da Glória, que eu estou atocando neste mundo para os seus irmãos, ou todos os seus irmãos que estão neste momento orando, uma só comunhão, Glória a Deus. Aqueles que estão fazendo a vontade do Pai, nós temos que fazer isso, irmão. Melhor que nós ligar a televisão e ver as desgraças, e mais desgraças, o Senhor fala que nós temos que abrir a palavra do Senhor, e ali ele dá a minha noite, porque nós sabemos a hora do Senhor, o Senhor vai vir. O Senhor, nós não sabemos a hora que ele tem, e eu só sei que nós já estamos vivendo o Apocalipse, irmãos. Eu posso dizer para você que nós vivemos o Apocalipse todo dia da nossa vida, Glória a Deus, e nós só somos seguros, e só somos socorritos na presença do Senhor Deus. Porque se não é esperado o homem da mulher, a justiça é falha, ou o homem é falha, a mulher é falha, mas o meu Senhor não. Ele honra a tua caminhada, Glória a Deus. Ele tem nos guardado, nós esperamos que nós não venhamos a vacilar, e nenhum mal, Glória a Deus, Aleluia. E a irmã fala, de dia, e nem de noite, Glória a Deus, Aleluia. Olha, de dia não, que não estará o sol, e nem de noite, a lua. Aqui, então, o Senhor nos fala, Glória a Deus, Aleluia, que o servo do Senhor tem prazer em estar na igreja, e a verdade é o mundo. Vocês agarram o teu lar, tua família, e vocês estão aqui nesta noite, sabe daquê? Não foi porque você quis, porque o Espírito do Senhor toca no seu coração, e você quer se sentir alimentada pelo Espírito Santo de Deus. Algo estava faltando em você, e quando nós entramos na casa do Senhor, nós somos alimentados pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Jesus. E quando, Glória a Deus, Aleluia, nós damos a abertura do nosso coração, o Senhor nos invade, o nosso coração, ali Ele pode transformar a tua vida, ali Ele pode tirar essa trinta, Ele pode tirar essa tristeza de dentro do seu coração, até mesmo que você possa liberar o perdão, até o próximo, Glória a Deus. Muitas vezes vai dando mago, e vai guardando mago, e vai guardando mago ali, Glória a Deus. Mas o Senhor vai poderá nesta noite, a tua coração, para que eu possa alimentar, e eu possa tocar, Glória a Deus. Que eu possa acusar, que eu possa modelar novamente, em nome do Senhor Jesus. Nós somos como um vaso na presença do Senhor, nós somos como um vaso na mão do Senhor Deus, Deus poderoso, que Ele nos modera, não sei o que o Senhor está mandando eu falar, Ele nos modera por fora, Glória a Deus, Aleluia. Ali nós somos testados, a todo momento, naquele morro, porque o vaso fica assim, fica bom, ele tem uma sequência ali, ele vai ficar de Glória a Deus ali, ele vai ter que fazer no vaso, ele sai esquentado, vai ter que pôr na fornalha, ele vai ter que queimar, assim somos nós, Glória a Deus. Nós somos o vaso, e ali nós vamos entrando, até Glória a Deus, Aleluia. Muitas vezes você fala assim, ah, mas eu estou entrando nessa caminhada, mas a prova é muito, é muito, mas o Senhor fala que Ele está nos transformando como um vaso, Ele está amassando o nosso vaso, depois Ele transforma o nosso propósito, Ele transforma nós por dentro, Glória a Deus, Aleluia. Ele não amassa tudo que tem todo, para poder amassar, mas depois você vai ver que você é um vaso transformado, cheio da unção, na presença do Senhor, sabe por quê? Porque daí nós escolhamos mais, daí nós buscamos mais, ali nós temos a mão do Senhor, operar sobre a minha vida, sobre a tua vida enorme, Senhor Jesus. Então, irmão, quando nós passamos na fornalha, no fogo da fornalha, quando eu saí da palavra, vai escutar para mim assim, fala, fala, que as pessoas têm que se concentradas dentro do coração, nessa noite, você não tem que ser transformadas por Deus, o Senhor não me ensuma só por fora, não, aí que Ele vai colocar a mão nele, Glória a Deus, aí que Ele vai apitar por Deus, aí que Ele vai restaurar por Deus, e vai fazer a obra dele completa sobre nossas vidas, e ali, irmão, pode ter certeza, Glória a Deus, nós somos testados, daí vai a minha fornalha, aí que está quente, 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 e as provas nossas, não é tão, nós somos um vaso, olha, naquele momento, irmão, mas o Senhor fala, esse vaso vai ter noção, 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 Glória a Deus, Aleluia, o poder, o poder, o poder, o poder, o poder, o poder, Glória a Deus, porque Ele foi provado, Glória a Deus, Aleluia, e o Senhor estava com Ele, a todo momento, Ele tinha guardado aquele céu, Glória a Deus, então o Senhor fala, também, o Senhor, o Senhor te guardará, tudo mal guardará, a tua saída, e a tua entrada, desde agora e para sempre, o Senhor está falando, Glória a Deus, Aleluia, que está nos guardando, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, nós temos que acreditar, nós temos que confiar, no Senhor Deus, o poder, o Senhor fala, que se nós crer, Glória a Deus, Aleluia, nós somos abençoados, Glória a Deus, se nós liberar o perdão, nós somos também perdoados, Glória a Deus, então o Senhor fala, nesta noite, por essa palavra, e lê, o Deus doido, para o luto, de onde me dá, o meu socorro, o socorro, vem da terra, Deus socorro, vem lá de cima, do Senhor Deus, porque Ele está nas mãos, querida, sobre a tua vida, sobre o teu mar, sobre a tua família, Glória a Deus, Aleluia, você está sendo, nesta noite, Glória a Deus, abençoado, pelo Senhor Deus, e a prazer de você estar aqui, o Senhor está abençoando, o teu mar, a tua família, a tua parentela, nesta noite, a nossa mão, não alcança, mas a mão do Senhor, está ali, e servida, sobre a tua cara, porque Ele está honrando, a tua caminhada, nessa rua, porque Ele está aqui, fortalecendo, Ele está colocando, a certeza, no teu coração, que a vitória, é sua, e aquilo que o Senhor, vem prometido, para você, irmão, o homem eterno, vai pedir não, você vai alcançar, porque isso, é presente, do Senhor, Glória a Deus, sobre a minha vida, e sobre a tua vida, também, isso é o propósito, Senhor, aqui, na nossa vida, irmão, aquilo que o Senhor, tem prometido, para você, se cumprirá, desde que nós, Ele vai, nossos olhos, para o céu, Glória a Deus, Ele vai, meus olhos, para os montes, de onde virá, o nosso povo, e o nosso povo, e o Senhor, então, a minha cura, a minha libertação, Glória a Deus, vai dizer, ao Senhor, que eu sou do poderoso, nessa noite, por essa palavra, eu creio, que o universo espiritual, material, vai ter na terra, nessa noite, porque o Senhor, está entrando em causa, corações, corações, que já não tinha, nem mais esperança, mas o Senhor fala, se você estiver, na minha presença, eu honrarei, o teu caminhar, eu honrarei, a tua mania, Glória a Deus, aquilo que eu prometi, eu cumprirei, Glória a Deus, a gloria, na tua vida, lá, lá, churiam, lá, lá, Ele conhece, o teu deitado, eu vou levantar, é a tua necessidade, nesta noite, Glória a Deus, Ele conhece, aquilo que você veio buscar, Ele sabe, como se encontra, o teu coração, só Deus sabe, a tua caminhada, na presença dEle, só Deus sabe, muitas vezes, as pessoas, até recriminam, que tanto vai na igreja, que tanto vai na igreja, Glória a Deus, Aleluia, mas eles não sabem, a alegria de nós estar, na presença do Senhor, para não ser alimentado, da palavra dEle, e nós, através da palavra dEle, nós somos cheios, do Espírito Santo, de Deus, amém, 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 é a fé, isso eu me daria, palma ao Senhor, Glória a Deus, saia com essa certeza, da tua bênção, da tua vitória, nada pode impedir, aquilo que o Senhor, tem para mim, para você, em nome do Senhor Jesus, amém, Glória a Deus, Aleluia, Amém, Amém. 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 Obrigado.